Cortes da live, não teve introdução Alexandre Maria Vamos lá gente E... E... Cara, não acredito que ele ainda tá vivo Eu também tinha tempo pra resolver isso como cavalheiro Pô, depois de ter feito essa armadilha Você ter participado, tacado tudo nele E agora que é... É difícil, né? Depois dessa convencer o cara, né? Mas vamos lá Ele tem toda a razão É o seguinte, Pai Rulito Eu vou te propor um acordo de cavalheiros Nós lutamos mano a mano, só você e eu Se me apagar, o universo está salvo Você vai pra casa e tudo volta ao normal de novo Isso é ou não é cavalheirismo? Tudo bem, eu aceito os seus termos Caralho Trincadaço Caramba, mas que roubada Sua técnica é impressionante, mas não vai ganhar dessa vez Oxe Ué, pode usar poderes? Então tá Bora pelar Eita Caraca, mano Virou Dragon Ball agora Dragon Ball com um monte de coisa junto Caraca, mano Caraca, mano É foda a luta, mano Ih Doutor estranho? Oxe Caraca, mano Eita O Pai Rulito apagou ele, o universo está salvo Mano Ele só jogou o Titanic em cima Só isso Ué Aí não Mas eu apaguei você Era um acordo de cavalheiro Um acordo é tão bom quanto o homem que o faz Eita Ué Do nada o streaming Mas o streaming sempre aparece Ah, ótimo O streaming está aqui agora Caraca, mano Nossa Que boideira Ah, que ótimo Ajuda extra Quanto mais melhor Eita Tem que manter os outros ocupados, né De alguma forma Caraca Boa, mano É brabo a luta Vai nos ajudar aqui ou não Ih, caraca Pronto Caraca, mano É que da hora Caraca Caraca Vamos dar um jeito nesses dados Ah, iê, iê Ih, rapaz Já Elvis Pronto Tá virando o Megazord Bombado Eita Caraca Caraca E os patinhos Ah, eles aí, ó Eles não morreram Pensamos que tinha morrido Não antes de me clonar Eu tenho um monte de clores extras Ah, para, nem pensar Ah, para Nem pensar Eita Carter Briggs também A morte Caraca Agora o antipairolito Vai ter motivo Para chorar Ei Caraca, mano Caraca, mano Festa do fim do universo Brabo, brabo Ei Ih, vai turnar todo mundo Eita Caralho, mano Eita Mano Ih Botaram até o chapéuzinho Caraca, mano É bem assim mesmo, cara O cara tá lá se transformando Cinco minutos Chega tudo E o vilão Porra, vai terminar Vamos deixar terminar Para ver como é que vai ser Cara, é mais ou menos É desse jeito O lógico seria Enquanto eles estão se formando Eles não estão na força total Então bora destruir eles, né Não, deixa eu ver Como é que vai ser Porra Ai, caraca, mano Esses clichês, cara Caraca Mano Bravo Bravo, brabo, brabo, brabo Caraca Maneiro, mané Caraca, mano Você não morre hoje Mano Mano Anda, vem, cavalo festeiro Mano Se prepara para o passinho Caraca É uma frenético Frenético, bicho Aí, vocês vão dar cinco estrelas por isso, não é mesmo? Você, coitado, mano Você não tem saída dessa... Ei Caraca, bicho Ih, rapaz Bom Eita Pronto, morreu Ih, a forma dele original Caraca Agora lascou tudo Puts Que parou Eita Mano Eita Ih, caraca Mano Mano Vai para a sua forma original também, mané Sabe quem também cresce muito para mostrar o seu poder? Mas na verdade é bem pequena lá no fundo A minha Ah, não Não acredito Mano Eles foram apagados Ah, mano Porra, mano F, gente 3F F Fantasmão E o nosso querido Mitch Caraca Todos os seus amigos morrerão E não há nada que possa fazer Caraca Ainda não quero resolver isso, irmão Ah, pare de me chamar assim Eita Ah, não Não Meu Deus Caraca Mano Fala, galera Foi mal chegar atrasado para essa festa Já era Putz Caraca Caraca Mano Como assim, bicho Isso acaba agora Isso acaba agora Ai, não Ai, não Cara, olha Meu Deus Ah, não Cara, o fim está chegando Temos que impedir Segura Não é, mas como, cara Mano Agora Eu Porra Pariu Mano Caraca Mano 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 Ah, não Agora Eu quero ver como é que termina Cara Como assim, bicho Tudo